O TAB A9 Plus é o maior custo-benefício em tablet da Samsung. Nesse vídeo você vai entender o porquê esse tablet é tão bom e que você deveria ficar adiante nele ao querer adquirir um tablet novo. Então bora lá. Lembrando que o link está na descrição caso tenha interesse em adquirir o seu. A primeira coisa que você precisa saber, o TAB A9 Plus existem dois modelos. Vamos aqui junto para a Amazon que eu quero aqui te mostrar como você vai conseguir identificar um modelo ou outro. Nem sempre vai dar certo, mas aqui já vai uma ajuda. Quando eu faço aqui a pesquisa do TAB A9 Plus, você consegue ver aqui junto comigo que aparece uma forma de título diferente. Aqui eu tenho TAB A9 Plus, 64 GB, 5G e aqui Wi-Fi. Essa é a maior diferença, porque existem os dois modelos. Existe o modelo que só vai funcionar com Wi-Fi e existe o outro modelo que funciona tanto com Wi-Fi como também com dados móveis. E se você repara, é os dados móveis em 5G. O TAB A9 Plus tem como um dos destaques não somente o preço, mas o conjunto de recursos que nós temos ali dentro. Nós temos ali uma tela grande, de 11 polegadas, uma tela LCD com resolução Full HD Plus que consegue trazer para a gente a velocidade de 90 Hz. Só que um dos pontos que mais chama a atenção do TAB A9 Plus é o seu desempenho, o seu processador. Nós temos dentro dele o Snapdragon 695 5G. Se você não entende de processador, pode ficar tranquilo, mas saiba o seguinte, esse desempenho é superior a um outro tablet que você talvez já tenha ouvido falar se estiver pesquisando, se não estiver pesquisando você vai ver junto comigo aqui agora, que é o TAB S6 Lite. Mesmo que seja mais caro e seja uma linha superior, ele vem com um processador inferior ao A9 Plus. A Samsung acertou muito agora nesse tablet. Para te mostrar na prática, eu vou entrar aqui nesse site só para você ver junto comigo qual é a diferença da pontuação do desempenho de um processador ou outro. Esse daqui é o processador que nós temos no A9 Plus e esse daqui é o do S6 Lite. Olha só a pontuação dele para o outro, como ele é bem superior. Então você vai ter, olha a diferença, esse daqui é o do A9 Plus, um desempenho superior ao que nós temos ali no S6 Lite. Existem alguns recursos que o S6 Lite tem que o A9 Plus não vai ter, mas vamos falar sobre isso ao longo aqui do vídeo. Nós temos um som com a tecnologia Dolby Atmos, então a imersão sonora será bem mais agradável. Quero novamente ver aqui junto com você na imagem, porque o som sai de duas maneiras. Na verdade, ele tem dois locais para sair o som em cada lateral. Então ele tem dois numa lateral e ele vai ter também dois na outra lateral, então aqui no total é de quatro, para o som ficar mais expandido com uma boa qualidade sonora. Um dos detalhes negativos aqui do TAB A9 Plus é o seu armazenamento, porque nós temos 64 GB de armazenamento e não 128 GB. Então dependendo do tanto que você quer guardar de armazenamento, vai ser interessante você depois comprar um cartão de memória microSD que ele aguenta até 1 TB, porque só o 64 GB talvez seja um espaço bem limitado. Só a bateria de 7.040 mAh não é uma bateria muito grande, mas também não é tão pequena, dá para você ficar num uso moderado em torno de 5 a 6 horas. Uma coisa bacana de se falar que o TAB A9 Plus é que ele também tem um recurso de você deixar três telas divididas, ou seja, utilizar três aplicativos ao mesmo tempo. Então dá para você assistir um filminho, ao mesmo tempo falar com alguém numa ligação via vídeo. Outra coisa legal é que ele tem um modo DeX. Se você não sabe o que isso significa, é o seguinte, essa função faz o seu tablet se transformar no computador, ao ponto que você pode conectar um mouse e um teclado e transformar literalmente no computador. Acaba sendo o ideal para quem quer trabalhar com o tablet e também quem quer estudar, mas utilizando o mouse e o teclado ali para uma escrita. Um dos pontos negativos que eu vejo aqui do A9 Plus é que ele não aceita a canetinha S Pen. A canetinha S Pen, vou mostrar aqui dentro da Amazon mesmo, que o TAB S6 Lite, além de vir, ele aceita que é essa caneta aqui. Ele não deixa, mesmo se não dá Samsung, não aceita. Para você conseguir utilizar a caneta, você precisa utilizar uma caneta normal, só que ela não tem tanta eficiência do que seria a S Pen, que ocorre aqui no TAB S6 Lite, por exemplo. Sendo assim, se o seu uso, o seu foco for a caneta, já não vai ser tão ideal assim o A9 Plus. Suas câmeras já têm uma qualidade aceitável. Nós temos na traseira uma câmera de 8 megapixel, mas segundo os relatos de quem testou, a câmera gravando não tem uma estabilização muito boa, mesma coisa ocorre na câmera frontal e, por sinal, vai ter uma qualidade inferior, já que o seu sensor de câmera é de 5 megapixel. Vale a pena falar que ele está bem atualizado, porque ele está com o Android 13 e a One UI 5.1. Sendo assim, você vai poder ficar aí com o tablet comprando hoje, bem atualizadinho, em segurança, em aplicativos, sem dores de cabeça. Agora, deixa para mim nos comentários que tablet da Samsung nessa faixa de preço você consegue o melhor custo-benefício. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, vou trazer novos comparativos de tablets para você que curte. Então, fica ligado, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.